Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site de ECTX Total. Nessa aula nós vamos prosseguir com a modelagem da espada samurai. Nas aulas anteriores nós aprendemos a como escolher boas referências, entendemos um pouco da história do modelo 3D e também criamos a parte da modelagem na segunda aula. Nós criamos a modelagem da lâmina e também daquela parte ali do espaçador que fica na base da lâmina. Nesse vídeo nós vamos começar a criar a guarda e também a parte do cabo dessa espada. Lá nas nossas imagens de referência, voltando aqui mais uma vez nas imagens de referência, eu percebo que esse cabo aqui ele tem um desenho, mas eu não consigo identificar exatamente qual é esse desenho. Nesse caso, como eu não achei mais imagens dessa espada, eu vou fazer aqui algo bem próximo para vocês, mas eu peço que se vocês quiserem fazer um modelo específico, tentem acompanhar o mesmo desenho que vocês têm. Então aqui observando pela lateral, eu percebo aqui meio que um padrão, como se fosse um objeto arredondado e tem ali um desenho padrão que dá uma volta em volta dele. Então vamos fazer aqui só para a gente poder entender, tá? Vamos vir aqui na vista top do nosso painel, né? Vamos vir aqui no botão T e aqui eu vou começar criando uma demarcação. Vou criar para isso, pode ser um círculo aqui com os shapes, eu criei aqui um círculo qualquer. Depois de criar esse círculo, eu vou começar a criar um desenho aqui dentro desse shape. Então eu pego aqui mais uma line e eu começo a criar um desenho qualquer aqui. Vamos criar aqui uma pontinha, vamos arrastar mais uma vez, fazemos aqui mais ou menos uma sinuosidade. Não estou definindo muito bem qual seria o desenho exato, mas mais ou menos eu vou parar aqui. Agora mais uma vez eu faço aqui um outro desenho, vamos pensar aqui mais ou menos, eu vou até copiar esse desenho aqui, eu acho que fica mais fácil. Vamos clicar aqui na ferramenta Mirror, marcamos uma cópia no eixo X e movimentamos essa cópia aqui para o lado. Agora eu vou utilizar a ferramenta Snap para poder juntar essas duas linhas. Vamos atachar essas duas linhas agora, então botão e teste, atachamos. Vamos soldar esses pontinhos de Vertex através do Valde, comando Valde aqui do nosso painel, e aqui abaixo vamos aplicar um Fuse e depois um Valde para poder soldar. Esses pontos aqui eu posso excluí-los, observem que excluindo a nossa curva continua, aqui essa curva de cima eu vou aplicar um Connect a ela, ou um Divide aliás. Nesse Divide aqui vamos mover um pouquinho para cima, vamos deixar aqui bem na ponta, nessa parte de baixo aqui eu vou aplicar mais um Divide, porém agora com dois ou quatro segmentos, quatro segmentos eu acho que vai ser melhor. Reduzimos aqui a distância entre esses segmentos, vou deixar aqui bem no meio, puxamos esse segmento para o alto, faço aqui mais um Divide, vai ser com quatro novamente, selecionamos os pontinhos de Vertex, e agora eu vou distribuir esses pontos aqui dentro, formando um desenho qualquer. Vou fazer mais ou menos aqui o que vem à minha cabeça nesse momento, mas como eu já falei, é interessante que você siga um desenho específico. Eu acho que esse desenho aqui, esse formato aqui está bom, vou deixar aqui mais ou menos nessa forma. Agora eu vou centralizar esse ponto pivô, que é esse ponto de giro aqui, então eu pego aqui a ferramenta Hierarquia, Effects Pivot Only, e ativei o modo de edição do pivô, agora alinhamos esse pivô ao centro do nosso círculo, vamos alinhar aqui X, Y e Z, pivô com pivô, e agora sim alinhou os dois objetos, e observem que a partir de agora eu consigo rotacionar esse objeto aqui dentro. Vou criar aqui uma cópia em espelho mais uma vez através da ferramenta Hierarquia, marcamos a direção Y, clicamos em OK para poder confirmar, seleciono a minha linha ou objeto de cima, tanto faz, e atachamos todas essas linhas. Então atachei aqui as linhas, e perfeito, temos esse desenho aqui agora. Próximo passo é aplicar o modicador Extrude, o modicador Extrude logo aqui abaixo vai formar essa extrusão aqui para a gente, vamos ver aqui de perto, que vai formar esse desenho. Se vocês quiserem continuar adicionando mais detalhes, é só tirar aqui o Extrude, e voltar aqui pela vista top, e desenhar mais coisas aqui, por exemplo, eu vou começar aqui desenhando um círculo mesmo. Vou pegar aqui um círculo, vou desenhar um círculo nesse ponto aqui, vou copiar esse círculo para o lado, seleciono esse círculo e copio para baixo. Depois de feito isso, voltamos a atachar esses objetos, através do Line, vamos atachar aqui todas essas bolinhas aqui, esses círculos, aplicamos o modicador Extrude mais uma vez, e vejam aí que ele vai fazer a extrusão para a gente. Voltando aqui nas linhas, eu vou fazer a seleção aqui de todos esses pontinhos, vou selecionar todos eles através da vista top, para ficar mais fácil, e com a ferramenta Laço também, vou selecionar todos os pontos internos, selecionei todos eles, vou clicar com o botão direito do mouse, vou marcar a opção Smooth, isso aqui vai suavizar um pouquinho mais o modelo. Aqui nesse Smooth, no meio aqui por exemplo, eu sei que eu posso distanciar um pouquinho mais, porque está muito junto. Então vamos afastar um pouquinho mais, aqui também eu vou selecionar, e vou fazer essa pequena correção, vamos jogar aqui um pouquinho mais para o lado, perfeito, vamos aplicar um novo Extrude agora, e veja que o objeto vai ficar mais interessante, mais arredondado. Aqui na parte de cima também, vamos voltar lá na Line, eu vou aplicar um novo Divide aqui, com um segmento nessa parte de cima, vou aplicar aqui um novo Divide, com somente uma divisão, selecionamos esse pontinho de Vertex, movimentamos o pontinho um pouquinho mais para cima, e tiramos esses dois pontos das laterais. Vou tirar esses quatro pontos na verdade, e vai ficar aqui um pouquinho mais arredondado. Eu acho que aqui já está mais interessante o nosso modelo, agora só para finalizar, eu vou voltar aqui na linha, e vou aumentar o número de segmentos aqui, através da interpolação. Então tenho aqui o menu Interpolation, temos seis, eu vou colocar com 12, e observe que já vai melhorar aqui a qualidade dessa guarda. Voltamos lá para o nosso modelo 3D agora, visualizando todos os objetos, fazemos o alinhamento dos dois objetos aqui, centro com centro, deixamos aqui centralizado, rotaciono um total de 90 graus, pressionando aqui o botão A para ativar o Snap, rotacionei 90 graus exatos, e posiciono aqui no final da nossa lâmina. Vejam aí que ele vai posicionar perfeitamente. Ainda aqui é possível fazer mais detalhes, se vocês quiserem, por exemplo, voltar aqui no nosso modelo, eu posso selecionar essa bolinha aqui, por exemplo, movimentar aqui para o lado, e aumentar ela um pouquinho, deixar um pouquinho maior aqui através do escalonamento, sempre mantendo a linha, sempre mantendo o alinhamento. Shift mais uma vez, movimentamos para baixo, e aplicamos o Extrude. Vejam aí que ele vai fazer esse formato aqui para a gente dar guarda. Ainda aqui na guarda, se vocês quiserem aplicar um modelo um pouco mais interessante, vocês podem aplicar o modificador Bivel, que eu ensinei na aula de texto 3D. Então, aqui o modificador Bivel, ele praticamente vai fazer aqui um objeto um pouco mais arredondado. Vou fazer aqui rapidamente, só para a gente poder entender. Então, marcamos aqui a opção Start Outline, aqui no caso, vou aumentar o Level 1, aumentamos o Outline, deixar um pouquinho menor aqui, Level 2 agora, vamos aumentar o Height, a altura, e no Level 3, aumentamos a altura, e reduzimos o Outline também. Então, aqui eu acho que já está bom. Vamos aplicar um arredondamento agora, através do Curved Sides, e aqui, como vocês podem notar, nosso objeto já ficou mais arredondado. Ele perdeu um pouco as formas aqui, então eu posso voltar aqui no Bivel, e trabalhar no Outline. Vamos deixar o Outline aqui menor, deixar só um pouquinho menor, aqui em 0,2 já ficou melhor, vejam que já está arredondado, e manteve aqui esses buracos, esses desenhos. Próxima etapa agora, vamos lá na nossa imagem de referência, seria o cabo, né? O cabo é bem simples, eu acredito que o cabo aqui é a parte mais simplificada que nós teremos. Para o cabo, nós vamos criar um box, vamos centralizar esse box lá na lâmina, então centralizei aqui perfeitamente, posiciono esse box mais para o fundo, nesse box aqui eu vou começar adicionando o modificador Edit Poly a ele, selecionamos as linhas, aplicamos um chamfer, para redividir aqui essa lateral, para que o cabo fique mais arredondado. Lá na vista front, botão F, vamos aumentar o tamanho desse cabo, para que ele fique um pouquinho maior, mais grosso, né? Então deixamos aqui um pouquinho maior, em relação à perspectiva, eu acho que aqui já ficou legal, puxamos esse cabo um pouquinho para o fundo, e eu vou apagar aqui, o início e o fim dele, deletando simplesmente aqui o início e o fim. Agora no início, vamos ver lá na nossa imagem de referência, não dá para ver exatamente nessa imagem aqui, então vamos pegar outra imagem, para a gente ver se dá para pegar algum detalhe, aqui não dá, porque tem um fechamento aqui com esses barbantes, mas aqui há um detalhe, como vocês podem ver aqui, tem um pequeno detalhe aqui, uma anilha. Então vamos lá, nosso modelo 3D mais uma vez, eu vou aproximar bastante aqui do modelo, só que antes, inclusive, vamos selecionar essa ponta aqui, eu vou puxar pressionando o botão Shift, reduzimos o escalonamento, puxamos mais uma vez, reduzimos o escalonamento, e aqui é só um detalhe mesmo, só para a gente poder encaixar aqui perfeitamente o cabo na lâmina, então vai ficar mais ou menos aqui nessa posição. Agora eu seleciono a parte do fundo aqui do cabo, aumenta aqui bastante, vamos deixar bem grande esse cabo, e vamos fechar esse final aqui. e vamos lá. E aí Legenda Adriana Zanotto